Naquele pique Só couro brabo, me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtir na onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo, só fazendo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo, fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo, fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo, fazendo o que eu falo Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sede, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, a zenoza é no que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, a zenoza é no que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vem cima, em cima, fazendo azeno que eu falo Vem baixo, vem baixo, vem baixo, vem baixo Vem cima, em cima, fazendo azeno que eu falo Vem baixo, vem baixo, vem baixo, vem baixo Vem cima, em cima, fazendo azeno que eu falo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma